Aí, pega a referência, mas não copia o tema, não, filha da puta. É o Tidark, porra. P, po, que raia da putaria. Esse é o coiote dos fluxo, tá? Espeita, vida. Hoje eu vou fazer com o tico o que ninguém nunca faz. Calma, calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Vamos começar, hein? Calma, calma, não precisa brigar. Hoje eu vou fazer com o tico o que ninguém nunca faz. Vem com o teu amigo, vem com o teu amigo. Calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Vem com o teu amigo, que hoje eu vou com a minha colega. Vem com o teu amigo, que hoje eu vou com a minha colega. Vem com o teu amigo. Calma, não precisa brigar. Vem com o teu amigo, que hoje eu vou com a minha colega. Calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Calma, não precisa brigar. Vai só organizar, todo mundo adora. Hoje eu vou fazer contigo o que ninguém nunca fez Eu vou fazer contigo o que ninguém nunca fez